Amigos e amigas de Campo Grande, quero desejar um feliz aniversário para a cidade morena, a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu vivo. Quero dizer para vocês o orgulho que tenho de ser campograndense. Mandar um abraço para cada um de vocês nesses 122 anos de Campo Grande e mandar dizer para vocês que Campo Grande está no nosso coração.